Os produtos Antifurto Magard são produzidos em conformidade aos mais recentes requisitos da indústria automotiva. Suportam as mais elevadas exigências, tanto no mercado OEM, como no mercado depois-venda. Cada embalagem contém quatro travas Antifurto, uma chave segredo, um cartão de código para encomendar uma chave extra, bem como instruções de montagem. Os kits Antifurto têm uma codificação especial usinada, que só pode ser aberta com a chave especial fornecida. Os kits Antifurto estão disponíveis em quatro versões diferentes. SU, Original, SL, Ultra High Security, SUB, Black Edition e Tuner. Preparação para a montagem do kit Antifurto Asegurar que o veículo não pode se deslogar. Travar o volante na posição em que as rodas se encontram retas. Acionar o freio de estacionamento. Engatar o veículo. Em caso de câmbio automático, engatar a posição P da alavanca seletora. Em caso de declives, colocar um calço atrás da roda dianteira. Em caso de declives, à frente da roda dianteira. Em caso de substituição de rodas, solte sempre primeiro a trava Antifurto. No caso da primeira montagem do kit Antifurto, retire apenas uma fixação original de cada roda do seu veículo. Antes da montagem da trava Antifurto, verifique sempre a rosca, o assentamento e o comprimento da rosca ou o comprimento total da trava Antifurto, visando assegurar que são idênticos ao parafuso porca de roda original. Não olhar ou lubrificar a trava Antifurto. Encaixar primeiro a chave na trava Antifurto, rodando ligeiramente, até que esteja totalmente engajada na ranhura de codificação. Agora, com a chave encaixada, instalar a trava Antifurto com a mão. Por questão de segurança, aperte a trava Antifurto com um torquímetro até atingir o valor especificado no manual do veículo. Não utilize uma parafusadora pneumática, visto que a mesma pode danificar a trava Antifurto, a chave, bem como peças do veículo. Após os primeiros 50 km rodados, reapertar a trava Antifurto Maguard com um torquímetro, aplicando o valor recomendado no manual do veículo. Armazene a chave Segredo dentro do veículo em local seguro de sua preferência. Somente com a mesma, será possível remover a trava Antifurto da roda. Registe-se com o cartão de código fornecido em www.maguard.de para receber de maneira rápida e fácil uma chave reserva em caso de perda. Margareto